Me chamaram pra uma conferência online e nunca mais eu participo dessa porra. Aí botaram também uma mulher retardada lá da Defensão dos Direitos Humanos. A mulher falou assim, mas o policial, quando entrar na favela, se ele tiver de pistola e de fuzil e o bandido de pistola, ele tem que dar um tiro de pistola. Eu falei, dá um tiro de pistola no meu ovo, minha senhora. É assim mesmo que eu falo, tá? Depois ela ficou puta. O cara tá lá em conduta de patrulha. Você tá indo patrulhando lá, né? Aí o cara aparece do nada ali com a arma. Você vai fazer o quê? Vai soltar o fuzil e pegar a pistola? Não, meu irmão, é o que tiver na frente. Ah, mas ele tava com 22. Foda-se, ninguém mandou estar com 22. Você mandou estar com 22, dói pra caralho, tiro de 22. Dá logo no junto, tiro de fuzil. Dá onde? Meu conselho, 7.62 na cabeça. Explode o crânio do cara, não tem como o cara reagir. Ah, Evandro, o que que acontece se você tiver com uma bazuca e o cara com 22? Dá uma bazuca.